A Festa da Padroeira do Brasil Frente ao local em que foi achada Mas ultimamente Com o cardeal Mota Se fez Uma série de medidas Foram feitas Para a construção De uma igreja maior Eu mesmo pessoalmente Confesso Minha decepção Pelo estilo horrível Com que foi feita a nova basílica Aparentemente a igreja é muito prática Na verdade Um estilo horroroso Há uma tradição De estilo Religioso No Brasil Inspirado em Portugal Encontramos cópias Desse estilo em outras regiões Que Portugal Também Colonizou E o número de igrejas Feitas Nesse estilo Digno Nobre Profundamente católico Na Bahia Em Minas Em Pernambuco Etc Era razão Bastante Para inspirar Aos projetores Aos Plamejadores Da nova basílica E se respeitar O estilo Digno Desso Porque infelizmente Não aconteceu A história Da devoção A nossa Aparecida É bela Nobre Marcantemente Católica O conde de Assumar Que era Guardador Nas províncias Do sul Do Brasil Sabendo das notícias Do achamento De muitas Minas Preciosas Sobretudo Em Minas Gerais Empreendeu Uma viagem Para Tomar Conhecimento Direto E tomar Medidas Necessárias Para A administração Ele 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 Representava O rei De Portugal Aqui E assim que chegou Um dia A notícia Na paróquia Na paróquia de Guaratinguetá Na paróquia de Guaratinguetá Que ficaria hospedado Que ficaria hospedado Uma das mais Principais Casas Casas Das cidades Na paróquia Ao chegar Naturalmente Os que recebiam O conde Queriam recebê-lo bem E ficou sabido Que Ele gostaria Muito De comer Uma fritada De peixe Uma coisa Que lhe agradava Mas o rio Paraíba Que passa Pertinho Estava Num tempo De estiagem As águas Tinham baixado Muito E para A própria Defesa Pessoal Instintivamente Os peixes Se afastaram Desapareceram Foram para outros Recantos Mais seguros De sobrevivência O presidente da câmara Chamou Uma figura De muita Confiança Dele E o encarregou De procurar Um pescador De confiança Para tentar Para tentar achar Os peixes Para o governador Jantar Quando chegasse Lembrou-se Lembrou-se ele Para encarregá-lo Daquela tarefa De achar Os peixes Os pescadores Estavam passando Dificuldade Porque os peixes Tinham desaparecido Com a estiagem Quando Aparece na sua casa O senhor O senhor Bento Encarregado Do presidente Da câmara De vereadores Para lhe Encomendar Os peixes Ele era Devotíssimo De Nossa Senhora Da Conceição Esse título De Nossa Senhora Ele era Muito querido E ao receber O pedido Não ficou Desanimado Diante Da já Há dias Conhecida Dificuldade De achar Os peixes Em razão Da estiagem Citada Mas foi Chamar dois Pescadores Amigos seus De sua confiança Para estimulá-los A ir com ele A procurar os peixes Ambos Ambos Estavam Exanimados Mas Felipe Cististia Nossa Senhora Da Conceição Vai dar o peixe Vamos confiar Nela Mesmo porque Nós estamos Precisando Estamos passando Dificuldade E ela pode Nos socorrer E assim eles Pegando a canoa O utensílio Da rede E os outros Utensílios De pesca Saíram A procurar Nos recantos Do rio Algum sinal Da presença De peixes Sem conseguir Resultado Lançaram a rede Puxaram Nada havia Está vazia a rede Insistiram Para desistir Mas Felipe Não queria Desistir Insistia Que Nossa Senhora Da Conceição Havia De dar os peixes E eles Procurando Outro local Lançaram Segunda vez A rede Puxando-a De novo E inteiramente Vazia Depois de Terceira Tentativa Ou melhor Com a terceira Tentativa A puxar Um dos três João Alves Do lado Da Que ele Estava A rede Do lado Do lado Dele Havia Algo Pesado Que ele Ficou Imaginando Que seria Um peixe E seria Um peixe Grande Ao puxar A rede Porém E procurar No fundo Dela Acharam Uma imagem De barro cozido Enegrecida Pelo tempo Debaixo D'água Mas sem a cabeça Só o corpo Da imagem E era justamente De Nossa Senhora Da Conceição Isso animou Mais ainda Felipe Pedroso A tentar Olha aí Nossa Senhora Aparece Na sua imagem Pena que vem Sem a cabeça Mas curiosamente Uma nova tentativa Faz achar A cabeça Que vem sozinha Na rede E ao Aproximar Da imagem Percebem Que é exatamente A cabeça Daquela Imagem Quebrada Isso então Leva Os três Pescadores Com aquele Sinal Maravilhoso Do achamento Da imagem De Nossa Senhora A tentar Mais uma vez Lançar a rede E ao Puxar A rede Veio Cheia Cheia De peixes Grandes Bonitos Tinha acertado Já Acreditar De O emissário Do vereador Voltaria Para saber O resultado E ao chegar Ele pôde Realmente Voltar Para Guaratiguetá Cidade 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 vizinha Hoje Aparecida Né Voltar com Muitos peixes Esse seria O início De muitos milagres Que ocorreriam Posteriormente Por intercessão De Nossa Senhora Alguns Alguns Dos quais Ficaram Famosos Entre eles Se destaca Um ocorrido Anos depois De um escravo Que tinha Fugido Da fazenda Onde Morava Seu dono Que era Descendente De protestantes E homem Muito cruel Muito cruel Depois de muita procura Pelos grotões Buracos E esconderijos Daquele matagal Acabaram Acabaram encontrando O antero Que tinha se escondido O feitor Que estava procurando Homem duro Também Como seu patrão Colocou Uma coleira No pescoço Do escravo E corrente Dos braços Para trazer Em volta A fazenda Para ser submetido Aos castigos Terríveis Que se esperavam No dono Da fazenda Ao passar Pela frente Da igreja Ele se ajoelhou E disse Minha senhora Aparecida Tenha compaixão Desse preto Velho Que é Seu devoto E no mesmo instante As prisões Se soltaram Ele ficou Interamente livre O feitor De novo O prendeu Igualmente Como Antes Mas ele repetiu A mesma Atitude De ajoelhar Se rogar Nossa senhora Aparecida Que o socorresse Que nossa senhora Realmente O socorreu A repetição Do milagre Fez o feitor Fugir Do ambiente Com medo E o fato Depois Veio a trazer Mais milagre Porque acabou O próprio Dono Da fazenda Protestante Se convertendo Não era o primeiro milagre Mas era dos extraordinários Quando Do achamento Da imagem Resolveram Deixar A imagem Na casa De Felipe Pedroso Porque os outros dois Não tinham Não tinham morada Certa Estavam aqui Ali atrás De lugar Onde se achava Peixe É mais É mais elevada Para a casa Dele Ele construiu Uma Um altazinho Colocou a imagem E já no começo Ocorreu um fato Curioso Estavam os poucos Piedosos Católicos Para rezar Diante da imagem Aparecida Como ficou sendo Chamada Já desde o começo Por Felipe Pedroso Quando o desorçamento Da imagem As velas Do altar Se acenderam Por si mesmas E assim ocorreram Muitos milagres São já Trezentos anos Do começo Dessa história E A difusão Da devoção A ela Pelo menos Principalmente Em São Paulo Um estado Em que Ela foi achada Foi levando A imagem A ser venerada Cada vez Maior Mais Aqui nós temos Diante de nós Uma cópia Da imagem Como foi achada Enegrecida Pelo tempo Que ele é um treze Honrou Permitir-se De uma missa Depois São Paulo décimo Estende isso Fazendo um texto De missa E de Ofício divino Para se rezar E por fim E por fim Pio onze A proclamando Padroeira Do Brasil Criamos o santo hábito De invocar De invocar Nossa senhora Com esse título Nossa senhora da Imaculada Conceição Aparecida Uma imagem Nossa senhora da Imaculada Conceição O estudo Da imagem Os especialistas Posteriores Levaram a se concluir Que ela Deve ter sido Construída Feita De barro cozido Por um monge Beneditino Da cidade Do Rio de Janeiro Monge esse Que tinha aprendido A arte De fazer Imagens Com outro Monge Daqui Da Bahia Autor Daquela Imagem Nossa Conhecida De São Pedro Arrependido Que alguns Acham Que Traz o rosto Do próprio Monge Que a fez É curioso Que haja Uma pequena Ligação Distante Com a Bahia Através Dessa filiação De artistas Escultores Devemos Desenvolver Desenvolver Em nós Uma devoção Especial A Nossa Senhora Da Conceição Com esse título Aparecida Isto é Nos referindo A abeneração A imagem Que foi achada No Rio Paraíba Pertinho De Guaratinguetá E onde acabou Nascendo E hoje Lá presente A cidade De Aparecida Cidade que Justamente Se achou A imagem No fundo Do Rio Façamos O exercício Piedoso Da invocação De Nossa Senhora Aparecida O nosso bem Espiritual O nosso socorro O socorro Do Brasil Tão precisado Do socorro De Nossa Senhora E é bom Que tenhamos Em casa Uma cópia De uma imagem Dela Quando há muitos E muitos E muitos Anos Atrás Eu visitei Aparecida Que não tinha Ainda Essa horrível Igreja Nova Estava com Minha mãe E adquiri Uma cópia Que nós temos Aqui Adquiri Uma cópia Da imagem Trouxe para cá Para a Bahia Que hoje nós Veneramos De modo Particular Primeiro para Obter o principal A nossa eterna Salvação Obter o céu Obter o que precisamos Aqui na terra Principalmente Os benefícios De ordem Ligados A salvação Mas também Outra necessidade Que possamos ter E que podemos Recorrer a ela E alcançar O seu socorro O seu socorro Desejim Que possamos Tadar Desejim Desejim Que possamos A salvação E a gente Até a próxima ... É Que possamos E a outra Desejim Tudo Mas A E Desejim Póra E Desejim